Não sei o que você está passando Também eu sei o que aconteceu Meu Deus mandou eu te dizer Que o teu milagre vai vir a notícia Se os céus amigos não te amam mais Só que a minha não tenta Você vai me dar o que aconteceu Meu Deus vai fazer todos os férios Sabe o que Deus? O teu milagre e a notícia Eu me lembro da história De seus pecados Vendido pelos próprios irmãos Lançaram pelo invento De uma cisterna Seus irmãos pensaram agora Acabou, mas não, acabou não Te recente o milagre Viu a notícia Sabe o que aconteceu? Seus irmãos pensaram agora No Egito O teu milagre Viu a notícia Viu a história De vitória O teu milagre Já virou notícia Cada milagre Virou história O teu milagre Já virou notícia Virou história De vitória Você creia, você é poderoso Vou fazer o impossível de ouvir o marco descer O seu milagre, eu vou na cima Noticiadas, virando a história Vai dividir, agora vai virar sua mente Fazer sinações no seu assento Você vai profetizar a sua casa, agora vai virar sua mente E Jesus vai dar, vai nasce novo Vai nasce novo, vai na minha casa Leva uma grande distância e lua Não tem, mas não faz mais, não faz mais Agora vai nasce novo, agora vai nasce novo Agora, agora, agora vai virar sua mente Vai nasce novo, vai nasce novo Vai nasce novo Viva minha família Mas não faz mais, não faz mais Vai lá sei novo Vai lá Não tem, mas não faz mais Ai meu milagre, meu marco descer Ele vai me morrer você Ele vai me morrer você E depois vai開as Vai lá Não tem, mas não faz mais Vai lá Vai lá Vai lá Sim E a criação a legenda, 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 que faz melhora, chama a presença da legenda, diz assim que ouvirá, é pastora, grandes coisas não vai desceu de vida, minha filha, essas matemunas de frecuão, em grandes as fanes, o seu milagre vai virar notícia, meu Deus, Já está meando notícia, pastor Já está meando notícia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Neste momento, a família Não vai estar soltando com o pedido do Espírito Santo Sobre essa palavra que o Natiz vai apresentar E ele está dizendo É milagre, é milagre, é milagre Não é loucura, já está só preste Passei, passei Passei na minha igreja Vem me avançar Vem me curar Vem me dar Entrega o inferno Quem é o Espírito Santo de Deus Está aqui Ele te visitou Ele visitou a tua casa Passei todo o destaque agora Ele está cuidando dos céus Porque ele é meu de perto Ele é meu de longe Ele é meu de longe Ele é meu de longe Go CIDADE NO BRASIL